Ela quis conhecer meu cafofo, então vou te mostrar quem manda Eu puxando o cabelo dela, dando um tapa na malandra Eu puxando o cabelo dela, dando um tapa na malandra Ela voltou DJ Cristiano Sá, o mestre dos eletrofunk DJ Cristiano Sá, o mestre dos eletrofunk DJ Cristiano Sá, o mestre dos eletrofunk Ela quis conhecer meu cafofo, então vou te mostrar quem manda Eu puxando o cabelo dela, dando um tapa na malandra Eu puxando o cabelo dela, dando um tapa na malandra Ela voltou DJ Cristiano Sá, o mestre dos eletrofunk 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 Que tomou essa piada